O ranking da Comebol, o ranking da Comebol como é que tá, hein, Fábio? Diz pra mim, Fábio. Ai, ai, eu tô só rindo da cara de quem falou que Lanús era clube de bairro, hein? Eu tô só dando risada de quem falou isso, tá? Sabe por quê? Porque quem falou que Lanús era time fraco e time de bairro está atrás do próprio Lanús na tabela de ranking da Comebol que foi divulgada ontem. Mas, bom, a gente não quer falar de quem tá ali pra baixo, né? A gente quer falar do Grêmio, sabe por quê? Porque o Grêmio é o time brasileiro mais bem colocado no ranking da Comebol. Isso mesmo, a gente está em terceiro lugar, só perde para River Plate, que está em primeiro, e Boca Juniors, que tá em segundo lugar, e o Grêmio em terceiríssimo, seguido do atual campeão Palmeiras. É, deixa eu buscar aqui o ranking, até que tá com ele na minha mão. O Grêmio, então, é terceiro colocado, é o melhor brasileiro na frente do Palmeiras. Ô, Fábio, tu que tá com a informação na mão aí também, quem é que é o 18º colocado mesmo? Ah, 18º, esporte clube do Brasil. Ah, quem é que é o 17º, por favor? Lanús. E quem é que é o time de Série B que está em 16º? Cruzeiro. Tem o time da Série B, tem o time da Série B, que tá na frente deles. Ah, eu larguei, eu larguei vocês, vocês ainda comentando comigo que... O que eu acho mais engraçado, César... Ai, Lanús, sai fora. O que eu acho mais engraçado, César Valleira, é que a gente venceu a Libertadores em cima do Lanús em 2017. Em 2017, tinha um time falando que o Lanús era time fraco, mas tava jogando o que, César Valleira? O quê? O que que você tava jogando em 2017? O que que tava jogando em 2017? É, cara, vamos acalmar o coração, não tenta desmerecer a taça dos outros não, enquanto tava jogando Série B, meu amor. E daí ainda sai essas tabelas aí, ainda sai esse ranking e vocês passam mais vergonha ainda. Ah, os caras aqui, ó, outro cara que tá meio nervoso hoje. O Everton, pare de cornetas, por favor, vamos focar no Grêmio. Beleza, meu, daqui a pouco a gente para. Deixa eu ver aqui, ó, KKK, boa, César, Marcelo Arnone, tamo junto, meu. Jamais serão. Ih, isso aí é certo que nunca serão, meu. É nóis, como eu diria os manos lá, né, de São Paulo, é nóis. Cara, agora... E o resto não tem. É impressionante como tem gremista que defende o rival, cara. Eu se faço isso, meu pai me deserda na hora, cara. Se eu se passo pano pro esporte clube, cara, eu fico sem família. É, meu, bando de clubista, não serve pra nada esse ranking. Claro que não, meu, é só uma atiração de sarro, meu bruxo. Tamo junto, vamos lá que é quarta-feira. O dia tá meio cinza, mas, né, enfim, quarta-feira. Maria Fonseca, o Inter vai solicitar o VAR pra essa tabela. Pode ser. Falou.